Aprovado o auxílio para motoristas de van do transporte escolar, preocupação com os casos de assédio e abuso sexual no transporte público. Na Tribuna do Povo, médico fala sobre o coronavírus e o uso dos respiradores no hospital municipal. E ainda, moradores reclamam de mau cheiro nas ruas da meia-praia. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Jornal da Câmara. O vereador Iagã apresentou cobrança contra a Conasa por conta de reclamações de mau cheiro no bairro Meia Praia. Na última sessão, o vereador Iagã protocolou um requerimento para a Conasa por conta do mau cheiro que tem na rua 205 e 253 no calçadão do bairro Meia Praia. Vereador, eu gostaria que você explicasse, então, para a população o porquê desse requerimento. Nós temos um grande problema no Parque Linear Calçadão, especialmente na meia-praia, que são as elevatórias de tratamento de esgoto. Que são aquelas bombas que ficam dentro daquelas casas construídas ali na orla e elas têm a função de levantar o esgoto e impulsionar ele até o tratamento lá no bairro Morretes. E o que está acontecendo? Estamos aí desconfiados que ou há algum tipo de vazamento ou não está funcionando o setor responsável por filtrar este odor. Em especial na elevatória da rua 205 e também na rua 253. O Parque Linear Calçadão é utilizado pela população como maia de lazer. E quando o cidadão se aproxima das elevatórias, ele sente um odor muito forte. Com literalmente um cheiro de esgoto, cheiro de gases, né? Então nós solicitamos à CONASA e ao Poder Executivo que eles venham realizar um estudo para diminuir ou, quem sabe, até eliminar qualquer tipo de dor nas proximidades das elevatórias. A tribuna do povo foi usada de forma excepcional nesta semana, mesmo com a pandemia do coronavírus, para falar sobre a doença. O médico Clício Desorzi esteve presente e falou dos casos na cidade e também sobre o uso dos respiradores alugados pelo município. O doutor Clício Desorzi utilizou a tribuna do povo na última sessão para esclarecer algumas dúvidas, tanto da população quanto dos vereadores, a respeito dos casos de covid-19 no município e também sobre a utilidade dos respiradores alugados pela Prefeitura este ano para a utilização em pacientes com o novo coronavírus. O assunto tem causado polêmica no município. Muitas pessoas não concordam com o fato deles terem sido alugados ao invés de comprados. O doutor explica a diferença entre os modelos e diz que no momento da aquisição não havia respiradores adequados para a venda. Um ventilador de qualidade hoje, um ventilador bom desses que eu citei, eles saem cerca de 80 a 100 mil reais para compra, mas não tem. Já na época não tinha. Infelizmente, no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos e os países da Europa, tudo acaba... Quando você necessita, as pessoas taxam, né? Se custa 10, vai virar 50. Eu sei que nessa época eu cheguei até a ligar para os Estados Unidos porque houve propostas absurdas de vender ventiladores ruins a 50 mil reais. E aí o que eu tomei a iniciativa, né? A Technology Respiration em Massachusetts, né? Eu tenho uma amiga lá, a Maria Kisako, que é uma chilena, e eu liguei para ela, Maria, vê o que tu acha para a gente nessa linha, né? Ela me disse, Clício, não tem mais nada. Nem que tu pague 100 mil dólares cada respirador. Não tinha mais nada. Ele aproveitou o momento e falou da condição atual do Hospital Marieta Konderborhausen, em Itajaí. E com médicos muito bem formados, muito bem capacitados, né? A nossa equipe, felizmente, ela é de muito tempo. Eu trabalho lá há 17 anos já, né? Tem gente mais antiga que eu. A gente percebe que nós estamos fazendo tudo muito em pico ainda, porque não tem vacina, não tem cura. E conforme os braços dos estudos randomizados, né? Esse último, da IUCA, que separou a hidroxicloroquina, da dexametasona, né? Que separou dos outros medicamentos, a gente está fazendo de acordo com a Associação Medicina Intensiva Brasileira, que é o AMB, e o Conselho Federal de Medicina está nos orientando. Ele garantiu que o Hospital Santo Antônio de Itapema está utilizando os melhores protocolos relacionados ao tratamento da Covid-19. Bom sucesso, porque os mesmos protocolos aplicados no Einstein, no Sírio-Libanês, nos grandes hospitais, e o próprio Marieta, eu estou aplicando no Hospital Santo Antônio. Legal, eu queria só para encerrar, parabenizar, a gente, eu não posso dizer amigo, mas a gente é conhecido, né, conversando, senão vamos dizer que nós estamos convidando. E eu convido vocês... Eu já tive consulta com o senhor, tudo muito bem atendido, né? Eu convido todos os senhores, agora, para encerrar, devidamente paramentados, né, que vão lá conhecer o centro do Covid-19, vão ver o nosso trabalho. Se os senhores todos estão convidados, todo mundo tem meu telefone aqui, meu telefone é aberto, eu não... Vão lá conhecer o centro do Covid-19, vão lá ver o que a gente está fazendo. Não se entrar paramentadinho, bonitinho, com o face shield, não acontece nada, com a máscara, né, com o bico de pato, a gente paramenta, né? E a gente convida vocês, para que vocês vejam que o trabalho que a gente está fazendo, ele também é ímpar. Itapema conta hoje com 10 respiradores, 6 alugados, utilizados exclusivamente para a Covid-19, e 4 próprios para outras patologias. Na sessão desta semana, a vereadora Zuma propôs alterações no projeto de lei que trata dos abusos sexuais e casos de assédio ocorridos no transporte público. A mudança foi aprovada por unanimidade. Os abusos sexuais praticados nos meios de transporte público são realidade para muitas mulheres que utilizam esse meio de locomoção. Pouco falado nas mídias, ou até mesmo investigado pelos órgãos especializados, até porque as vítimas não denunciam, às vezes por medo, falta de informação ou vergonha, entre outros fatores, essa prática é difícil de ser relatada. Pensando nessas vítimas, na sua maioria mulheres, a vereadora Zuma propôs o projeto de lei 35 de 2020, que já foi aprovado pela Câmara em outra ocasião. Porém, agora, um projeto substitutivo foi aprovado, o qual obriga as empresas prestadoras de transporte público a inserir cartazes informativos no interior dos veículos e nos locais de espera de passageiros, falando sobre o abuso sexual e incentivando a vítima a denunciar o fato às autoridades locais. Os cartazes deverão informar também os números 190 da Polícia Militar, 181 da Polícia Civil e 180 da Central de Atendimento à Mulher. Deverão trazer também informações para a vítima memorizar as características do criminoso, o horário do acontecimento, a linha de ônibus e o horário de embarque. Se você passar por uma situação de abuso, denuncie. E atendendo reivindicações da categoria, a Câmara de Vereadores aprovou um auxílio emergencial no valor de R$ 1.045,00 para os prestadores de serviço do transporte escolar do município. Os prestadores de serviço de transporte escolar e transporte turístico de Itapema estão desde o início da pandemia sem poder trabalhar e com o avanço dos números de confirmados com a doença, já não se sabe ao certo quando as atividades irão voltar. A previsão é que as aulas escolares retornem em agosto. Para ajudar esses trabalhadores nesse período tão difícil, o vereador Tanaka, com o apoio de todos os vereadores da casa, aprovaram o projeto substitutivo número 1 do Projeto de Lei 48 de 2020, que dispõe sobre a concessão de auxílio emergencial a esses prestadores de serviço. O projeto de lei estabelece três parcelas no valor mensal de R$ 1.045,00, a serem pagos em junho, julho e agosto de 2020. O projeto foi bastante questionado por não abranger os taxistas e também os motoristas de aplicativo. Os taxistas, em conversa com a Secretaria de Finanças, e aqui eu quero agradecer, inclusive o vereador Fafaco, fez todo o esforço, o vereador Xepa também, e demais vereadores que se colocaram à disposição. É claro que nós queríamos que a todas as profissões pudessem ser abrangidas. Mas, infelizmente, não tem como. Tanto é que este recurso, ele só vai ser possível porque é dinheiro do governo federal, da Covid-19. Não vai mexer no orçamento do município. E por que essa classe, a classe que não tem onde trabalhar, não tem a... Significa que, por exemplo, os taxistas não mereçam? Claro que merecem. Claro que merecem. Mas a permissão deles trabalharem, e eu sei que diminuiu muito o movimento, muito, né? Mas neste primeiro momento, significa que está encerrada a discussão? Não, claro que não. A gente pode discutir novamente. Mas, nesse primeiro momento, o transporte de vans similares, escolar e turístico, ele pode ser contemplado pelo impacto financeiro que tem. E porque essa classe, minha gente, e a gente tem também, não só olhar o umbigo de todos nós, a gente tem que olhar para a coletividade. Essa classe não tem o que fazer, não pode fazer um translado. As escolas não devem voltar tão cedo. Está para ser a volta em agosto. Então, eles têm também uma necessidade, hoje, mais do que muita gente. Então, nesse primeiro momento, houve essa conversa com o executivo, que foi e absorveu bem. Claro, foi tirado o Alvará também, num primeiro momento, para o ano que vem. Mas fica este benefício. Repito, as outras classes, pode-se conversar, sem dúvida nenhuma. Agradecendo a sua audiência, este foi mais um Jornal da Câmara. A gente volta na próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri